Chalalalala Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria Quero Rio de Janeiro, os tempos de paz, quero as femininas de Minas Gerais Eu sou da Bahia, porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro, eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro, eu sou do carnaval Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria Quero Floripa e as ondas de lá, quero Noronha e as conchas do mar Eu sou da Bahia e solteiro, eu sou da Bahia e solteiro, eu sou da Bahia e solteiro, eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro, eu sou do carnaval Sou praeiro, sou do carnaval Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero o Rio de Janeiro, dos tempos de paz Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero as meninas de Minas Gerais Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, eu sou brasileiro e quero muito mais Souuuuuu Igreja Tribunal Nova Europe Tempest Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais ver Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais ver Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero praieiro, quero mais sol, quero namorar, quero mais alegria Quero Rio de Janeiro, nos tempos de paz, quero as femininas de Minas Gerais Eu quero a Bahia, eu sou da Bahia, porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do litoral, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero praieiro, quero praieiro, quero namorar, quero mais alegria Quero Floripa e as ondas de lá, quero Noronha e as conchas do mar Eu quero a Bahia, eu sou da Bahia, porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero o Rio de Janeiro, dos tempos de paz Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero as meninas de Minas Gerais Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, eu sou brasileiro e quero muito mais